Chegar em casa e encontrar um ambiente calmo, tranquilo, com pouco barulho é o sonho de muitas pessoas. Mas para garantir o sossego, as construções estão investindo cada vez mais em isolamentos acústicos. Esse é o assunto de hoje do quadro Minha Casa. O Fernando ainda se lembra da última vez que teve de conviver com um vizinho barulhento. Eu já morei em um apartamento, inclusive, que uma pessoa fazia barulho duas lajas para cima. Então a gente sofreu bastante com esse tipo de coisa. Para atrair os clientes, as construtoras e incorporadoras fazem questão de caprichar no apartamento decorado, por exemplo. Que já serve de dica na hora de montar todos os cômodos. E de nada adianta uma bela decoração em ambientes aconchegantes. Se o vizinho lá em cima não colaborar com o barulho. E é justamente esse o principal item na hora de fechar negócio. A acústica, o cliente quer saber se este imóvel terá muito barulho ou se vai poder conviver no maior silêncio possível. Pensando em evitar esse tipo de incômodo, as construtoras estão de olho nas chamadas normas de desempenho que exigem um melhor isolamento acústico dos imóveis. Neste empreendimento foram implementadas várias medidas para evitar o barulho interno e o externo. Como são dois apartamentos por andar, as paredes dos vizinhos são separadas e passam longe do fosso do elevador. O chão recebe vários revestimentos. Primeiro a laje, depois uma manta, o contrapiso e por último o piso. Antes da compra do terreno, a gente analisa a classe de ruído desse produto. Então a gente faz um ensaio acústico para a gente saber qual é a classe em relação à norma. Quais são os itens de preocupação que a gente vai ter que atuar. E é claro, a concepção da planta também é baseada nisso. Hoje a parede de divisa entre os apartamentos é tratada, o ambiente que divide com o elevador, que é um equipamento que funciona o dia todo. A gente tem essa preocupação, principalmente se for um quarto. Contando os dias para a mudança da casa nova, o Fernando, mostrado no início da matéria, está de olho no empreendimento. O barulho vai ficar só no passado. O dia a dia é muito corrido, muito trabalhoso. Então a gente tem que chegar na nossa casa e ter o mínimo de sossego possível. Aí vendo isso a gente busca exatamente as melhores coisas do mercado. Liv, aquelas brigas de condomínio então, incomodar o síndico, não vai ter aqui? Não, não vai ter. Já é um item que não consta mais no condomínio. Obrigada. 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 Obrigado.